Já é tiozão, MC de mosca matando leão por dia Os verdadeiros matam leão por dia Os brasileiros matam leão por dia Verso que habita a guardanapo em padaria A gente nasce e morre todo dia no meio da rataria Sem fim como a história do cachorro branco que voava Meu lápis de cor moldava um tempo em que nós ainda sonhava Com a vida tranquilona como em um refrão da Inesita O que me irrita é ver que as pita que cês fala não é cassete Então reflete, entre a quentinha marmita e acredita Igual quem tira um som só com três cordas na guita Quem acorda cedo e se submete a capacho Empurra o país pra frente e o troco é ficar pra baixo Na volta a mão pra cima eu sou com a caviatura do goi Faz acrobacia com o salário de da inveja e b-boy O pouco de amor que cê guarda vai fazer cê vencer Te faz dormir tranquilo, esquecer das merda que cê vê Cê vê como é que é as coisa que tá em voga Entre os mano, entre fumaça e celular Esquece o que é ser humano, o plano era ser feliz Mas cê deixou de segunda, agora no mar de solidão Pensa se nada ou se afunda Eu vou cantar pra caluma, deixa a hora menos imunda Tu me confunda com o porfunda das profundas Resilha de um mal abundo e vai seguir sozinho até o fim da vida Diferente de quem se acha quando ouve a batida Cresce e não para de sonhar com a terra prometida E não entrega o jogo até ver terminar a partida Entre o futuro sorridente e o passado sombrio Gira a chave pra mudança que nem disco de vinil Vai pixinguinha na flauta, floreia e lança pra mim Comer, trabalhar, dormir, não vim pra viver assim Atrás das mim inimiga cada passo que se dá Na defensiva entre as víbora pronta pra te atacar Mas esfarelo no olhar igual Tetsu do Akira E assim destrua o alicerce do seu reino de mentira Coragem e humildade são minhas armas na batalha Em busca da felicidade ou alguma coisa que o falha De fato, o rato quer roubar minha alegria Mas sigo na Babilônia matando o leão por dia Coragem e humildade são minhas armas na batalha Em busca da felicidade ou alguma coisa que o falha De fato, o rato quer roubar minha alegria Mas sigo na Babilônia matando o leão por dia Eu absorvo força do sol, roubo do ar minha energia Peço ao pai nosso que me livre do leão de cada dia Parto pra cima da vida com inocência Pra que no final do dia o meu prêmio seja experiência Levo comigo inteligência herdada de cada fungo que cresce no fundo do meu quintal Igual a cada ideia que brota, a cada derrubada de cada atrasalado que torce pro meu final Eu sigo essa saga de calçada em calçada Enxergo o mapa da vida em cada parede rabiscada Busco um sorriso entranhado em cada fase A cada queda no ringue o novo inimigo nasce Até que acabe essa fase de luta Até que o oponente novamente abandone a disputa Agora o toque do gongo se aproxima Enquanto você decide se corre ou se vai pra cima Então escolhe, toma logo sua decisão Planeja cada golpe e ataca com precisão Só sabe que nem no truque, tranca ele na jaula Mostra aqui o que cê sabe, cê aprendeu nas aulas de história Que só você prestava atenção Agora ele é mais um que vai se arrepender na prisão Calça vaiana que nunca te abandona Lança pisão no pé que deixa qualquer Nike em coma E manda umas rimas até que ele fique farto Prova que nem é à toa que cê se tranca no quarto Defende o trono até que tenha certeza que já venceu Porque no trono lá de casa quem dá descarga sou eu Coragem e humildade são minhas armas na batalha Em busca da felicidade ou alguma coisa que o valha De fato, os ratos querem roubar minha alegria Mas sigo na Babilônia matando leão por dia Coragem e humildade são minhas armas na batalha Em busca da felicidade ou alguma coisa que o valha De fato, os ratos querem roubar minha alegria Mas sigo na Babilônia matando leão por dia Superbo fi, já é Superbo rapaz, vamo aí Emicida, mata um leão por dia E o Mosca, mata um leão por dia O AM, mata um leão por dia Dona Santa, mata um leão por dia Quem é rua, mata um leão por dia Minha quebrada, mata um leão por dia E os ratos querem roubar minha alegria 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 E os ratos querem roubar minha alegria